7 principais erros que os empreendedores cometem na hora de precificar um produto. Olá, eu sou a Cláudia e aqui no canal Cozinha da Cláudia eu te ensino a precificar produtos alimentícios ou serviços que envolvam alimentos para que você alcance estabilidade no seu negócio. Muitos problemas que acontecem em um negócio de alimentação estão ligados à precificação que não foi feita ou foi feita da maneira errada. Se você é novo por aqui, está chegando agora, eu vou te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho, assim todas as vezes que eu postar um conteúdo novo você vai ser avisado. Hoje eu vou falar dos 7 principais erros que os empreendedores cometem na hora de precificar um produto. Mas peraí, quem é você para me dizer isso? Então se você quiser saber um pouco mais sobre a minha longa história em gestão de negócios de alimentação aqui no canal tem uma série chamada Minha História, onde eu conto em 14 vídeos um pouco da minha experiência em gestão de negócios de alimentação. O primeiro erro clássico é copiar o preço do concorrente. É muito comum um empreendedor que está começando um negócio, não sabe como fazer a precificação, o que ele faz, ele vai pesquisar na região que ele mora, se for um serviço ou um produto é igual. Quanto que estão cobrando por isso que eu quero vender? E aí o empreendedor parte do princípio de que aquele preço que o concorrente está cobrando é o preço certo. Ele copia e começa a vender ou pelo mesmo preço ou um pouquinho mais barato para ficar mais competitivo. Isso é uma atrocidade. Por quê? O preço de venda de um produto ou de um serviço é algo que sai de dentro do negócio para fora. Nunca pode ser de fora para dentro, ou seja, você nunca pode copiar o preço que alguma pessoa está cobrando dentro do seu negócio. Porque você não tem ideia dos insumos da matéria-prima que esse outro empreendedor está usando nos seus produtos. Você também não tem ideia dos custos dele. Quanto que ele gasta de energia, de gás, de telefone, de internet, de folha de pagamento. Como são os processos dele? Será que ele tem carro próprio? Será que o frete é terceirizado? Pior. E se esse empreendedor de quem você está copiando o preço não tem a menor ideia do que está fazendo? Está operando no vermelho. Está tentando acertar ali, pedalando, e você foi lá e copiou uma coisa que não está dando certo. Então esse é um erro clássico, frequente, e é o primeiro erro que você deve deixar de cometer, se você está fazendo isso para agora e vai buscar aprender a precificação do seu produto para poder cobrar da maneira certa. Cobrar da maneira certa é um preço que seja competitivo no mercado e que deixe lucro no seu negócio. Segundo erro muito comum é pegar o custo do produto e multiplicar por 3. Às vezes a pessoa nem faz o custo certinho, ela fica ali mais ou menos, eu gosto tanto para fazer isso daqui, eu vou multiplicar por 3 e está tudo garantido. Por muito tempo isso foi uma prática comum no mercado de alimentação. Felizmente agora as pessoas começam a acordar e estão parando de fazer essa prática de multiplicar o custo por 3 ou por 4. Você pode eventualmente até acertar. Ah, eu multipliquei ele por 3? Eventualmente, porque se o seu produto tem um custo muito baixo, se ele é um produto que você para fabricar gasta pouco, com certeza multiplicar por 3 ou por 4 não vai levar a precificação correta. Se o seu custo de produção, a matéria-prima for de um valor mais elevado, eventualmente pode até bater. Mas qual é o grande prejuízo de você multiplicar o custo por 3 ou por 4? É você ficar no escuro. Você não sabe como está sendo composto o seu preço de venda. Quando você tiver que tomar uma decisão de reduzir custos, de mexer na formulação do produto, você não vai ter ideia do que você está fazendo. Então, esse é o segundo erro comum e você também deve parar. Se você calculou o seu preço de venda dessa forma, para tudo, volta lá e calcula da forma correta. Terceira prática, também muito comum, que também é um erro muito grande, é pesquisar na internet quanto se cobra por um produto parecido. Isso é quase a mesma coisa que pesquisar a concorrência, mas é um pouquinho pior. Quando você joga ali num procurador, num buscador da internet, quanto se cobra por um brownie em São Paulo? Ele vai trazer fatos reais baseados em pesquisas que foram feitas, e o algoritmo vai colecionando aqueles resultados, e ele vai te mostrar ali entre tanto e tanto. Primeiro, você não sabe que produto é aquele. Segundo, nem sempre isso está atualizado. E você não tem ideia se aquele produto que o resultado apareceu no Google é parecido com o seu, e ele dá geralmente o resultado por uma porção. Será que essa porção é do mesmo tamanho da que você está vendendo? Quanto custa uma marmita fit no Rio de Janeiro? Vai aparecer ali entre 22 e 30 reais. Qual é o preço dessa marmita? 300 gramas ou 450? Você viu por que? Que não pode pesquisar o preço na internet. Como eu falei no começo do vídeo, a precificação é alguma coisa que nasce de dentro do negócio para fora. Não pode ser de fora para dentro. Quarto erro comum também é fazer as coisas de cabeça. O empreendedor vai para a cozinha, especialmente quando o empreendedor tem raízes na cozinha, que é o meu caso até, eu gostava de cozinhar, e fui empreender com alimentação. Muitos empreendedores de alimentação começam assim. Então, ele vai para a cozinha, ele sabe que gasta um quilo de farinha de trevo, 500 gramas de manteiga, dois ovos, aí ele faz de cabeça. Ah, eu gastei no mercado 18 reais, e isso aqui deu para fazer três, logo o custo é seis. Não pode fazer isso, porque um dos motivos de sucesso de um negócio é o padrão. E quando a gente quer ter padrão no nosso negócio, e também ter lucro, a gente precisa de uma coisa chamada ficha técnica. E na ficha técnica, a gente coloca quantos gramas exatamente a gente está colocando de cada ingrediente, de matéria-prima, para chegar no preço de venda. E a ficha técnica garante que não só a gente vai conseguir ter lucro, como também a gente vai ter o padrão. Então, não pode fazer nada de cabeça se você quiser ser profissional no ramo. Quem faz de cabeça, em geral, é um cozinheiro que não está muito preocupado em ter lucro no seu negócio, em passar uma imagem profissional. Então, não faça nada de cabeça se você quiser viver do seu negócio. Erro número cinco, não atualizar a sua ficha técnica, se você já tem, e deixá-la esquecida lá. Às vezes, o empreendedor fez até o início certo. Fez a ficha técnica, achou o preço de venda, depois guardou, fechou a planilha e nunca mais voltou lá. Nunca mais voltou para atualizar o valor da matéria-prima. A gente mora num país que não tem economia estável, então, o valor da matéria-prima muda muito. Nós também temos as safras dos alimentos. Então, às vezes, você criou a ficha técnica na safra do tomate, o preço estava ali a R$2,90. Aí, o tomate cego da safra foi para R$9,00. E você não voltou na ficha técnica para atualizar, até para tomar uma decisão estratégica. Vou tirar esse produto aqui do cardápio, vou aumentar o preço, vou explicar aos clientes que não estão na safra, e por isso o preço não é o mesmo. Quando o empreendedor não volta na ficha técnica para atualizar, ele pode passar a ter prejuízo em questão de dias. Foi no mercado um dia, o tomate estava a R$2,90. Daqui a duas semanas, ele está a R$9,00, o empreendedor não fez nada, ele vai começar a perder dinheiro quase que instantaneamente. Sexto erro. Não vou atualizar o preço porque eu tenho medo de perder os clientes. Assim, eu vou manter o preço porque eu já não estou vendendo muito e se eu atualizar, aí mesmo o pessoal não vai comprar. Aí eu te pergunto, você vai continuar trabalhando para que os outros comam enquanto você tem prejuízo? Não pode. Atualizar o preço faz parte de você ser um profissional do ramo, de você ser um empresário. Se você olhou na ficha técnica e você está perdendo dinheiro com aquilo que você está vendendo, tem que atualizar ou tem que tomar decisões estratégicas, de mudar às vezes a formulação do produto, de criar um produto novo, de criar um combo. É para isso que serve a parte de planilha na precificação, para você tomar as decisões corretas para não ficar tendo prejuízo. E você não pode não reajustar o medo de perder cliente, porque esse tipo de cliente que está preso só no preço, ele vai embora pelo preço também. Se alguém anunciar um real mais barato, o cliente vai embora e vai te deixar. Então, você tem que trabalhar para manter o cliente pela qualidade, pelos seus diferenciais, para que seja um negócio bom para você e bom para o cliente também. Sétimo erro é quando o empreendedor deixa o cliente ditar o preço. O empreendedor não está muito seguro da precificação, copiou o preço do concorrente ou pesquisou ali na internet quanto é, e aí ele começou a vender e começou a escutar comentários. Ah, não, está muito caro. Ah, não, ali no outro é mais barato. E aí o empreendedor fala, nossa, deve estar caro mesmo, vou diminuir esse preço para conseguir vender. Isso é realmente uma sentença de morte. Lembra que eu falei que a precificação é de dentro para fora? Você não pode deixar ninguém de fora a dizer quanto você vai cobrar pelo que você está vendendo. Você não pode chutar o valor. Ah, eu vou vender por não sei quanto e porque assim eu vou ganhar dinheiro. Não. Se você quer ter um negócio, se você quer ser profissional e ser reconhecido pelo seu trabalho, você tem que fazer da forma certa. Você vai fazer a precificação do seu produto, você vai posicionar o seu produto para o público-alvo correto, você vai chegar a um preço de venda justo. Você vai, então, trabalhar os diferenciais do seu produto, proposta de valor, benefícios e você vai ter segurança de cobrar. Então, se alguém falar está caro, você vai dizer o meu produto tem isso, isso, isso e aquilo e eu sei que não está caro. O meu produto vale o quanto ele custa. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui e comenta aqui o que você achou se você está cometendo algum desses erros. Então, vamos lá.